Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria e hoje eu vou trazer uma receita bem legal que muda um pouquinho do contexto das receitas que eu trago aqui, né? Que minhas receitas normalmente são mais saudáveis só que a que eu vou trazer hoje é uma gelatina colorida e eu quis trazer ela porque assim, eu sempre falo que ser saudável tem muito na questão de você entender o equilíbrio, né? Saber que pode comer determinadas coisas e mesmo assim continuar tendo uma refeição, uma alimentação saudável e algumas preparações trazem lembranças muito boas pra gente, né? E quando eu comi essa sobremesa pela primeira vez, foi quando eu comecei a namorar com o meu namorado e foi a primeira vez que a gente se conheceu, não se conheceu, mas a gente se encontrou depois do nosso primeiro encontro então a gente já tava namorando e a gente nem tinha se encontrado novamente, né? Então, e aí eu comecei essa sobremesa nesse momento, então me traz essas lembranças muito boas do início do nosso relacionamento e eu sempre quis tentar fazer essa receita e nunca fiz, né? Eu comi aquela vez e nunca tentei fazê-la E aí eu falei assim, não, vou fazer, né? Vou fazer uma coisa tão gostosa, vou fazer sim E aí eu resolvi fazer e trazer pra vocês o passo a passo Então foi a minha primeira vez, eu espero que tenha dado certo aí nessa receita E espero que vocês gostem e quando for fazer, né? Que gostem mais ainda, tá bom? Para essa receita precisaremos de pelo menos 4 sabores diferentes de gelatina Fiquem à vontade para colocar outras gelatinas, né? De outros sabores Vamos precisar de 210 ml de água para cada gelatina Então é só eu dissolver essa gelatina na água, levar ao fogo até ferver Após a água ferver, é só colocar em um recipiente e levar ao congelador Colocando no congelador, a gelatina vai ficar pronta mais rápida, né? Acelerando o processo, então é importante ficar de olho para que a gelatina não congele Quando a gelatina já estiver pronta, é só cortá-las em cubinhos Agora, em um recipiente, coloque um pouquinho de óleo só para a gelatina não grudar E depois vocês vão fazendo isso aí E aí é só colocar toda a gelatina que você cortou em cubinhos Espalha bem bonitinho, deixa as cores para ficar um mosaico bem legal Agora para a segunda etapa, a gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite e meia xícara de água E dois pacotinhos de gelatina em pó sem sabor Em um recipiente, coloque a gelatina incolor Juntamente com a água E leve no microondas por 30 segundos para que ela derreta Depois é só misturar todos os ingredientes no liquidificador E bater por dois minutos Depois é só pegar essa mistura e juntar ali com aquela gelatina em cubos E levar ao congelador E ficar lá de olho para que ele não congele Ao levar ao congelador, vai acelerar o processo, tá? Mas se quiserem deixar na geladeira, fica ali por umas seis horas, tá bom? E no congelador fica mais ou menos umas duas horas E agora é só você ir passando a faca na lateral E também no meio para que a gelatina consiga sair com mais facilidade E já está pronto a nossa receita Olha que lindo, gente! As cores ficaram bem parecidas Então dá para vocês procurarem outras cores Para ficar algo bem colorido e bem mais bonito Mas eu gostei muito do resultado Ficou uma delícia Olha, gente, que delícia Olha, é macio Fica muito, muito, muito bom mesmo Ai, gente, ficou tão lindo, né? Ficou muito, 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 muito linda essa sobremesa E fica uma delícia É super baratinho, né? Bem econômico E é fácil usando a técnica ali de colocar no congelador E ficar ali de olho, né? Para não deixar congelar a sobremesa E é isso Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo se caso vocês resolver fazer essa gelatina O que vocês acharam Ou se talvez já tenham feito, né? Comente aqui embaixo se vocês gostam ou não E é isso Compartilhe esse vídeo com outras pessoas Dê o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação Para ficar por dentro de todas as novidades Me siga lá no Instagram Porque lá eu posto tudo E vocês conseguem me acompanhar 24 horas Ao vivo, né? E é isso Um grande beijo para vocês Até a próxima aí Tchau, tchau Tchau o estado do meu cabelo Ai, Jesus Tchau 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 Obrigado.